Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou apresentar para vocês a cidade de Águas de São Pedro, localizada no interior de São Paulo. Em seguida, vocês vão assistir, através de um vídeo com fundo musical, a cidade de São Pedro, que fica uma ao lado da outra. Então, tudo começou na década de 1920. Em 1920, Júlio Prestes, então governador do estado de São Paulo, havia iniciado as pesquisas na área para prospectar petróleo, em busca de petróleo. As pesquisas falharam na tentativa de encontrar o produto e os equipamentos foram abandonados e encontraram apenas água mineral. Anos mais tarde, em 1934, Angelo Franzin, dono das terras perfuradas, que é conhecida atualmente como fonte da juventude, construíram um balneário simples, onde se banhava. A água tinha um odor forte. Um ano depois, um grupo de pessoas da cidade compraram lotes de 100 mil metros quadrados, ao redor da fonte da juventude, onde construíram um balneário. Reconhecendo a importância das fontes termais da região, o governo do estado criou, em 19 de junho de 1940, a estância hidromineral e climática das águas de São Pedro. Após a inauguração do balneário, o turismo ganhou força em águas de São Pedro, até se transformar na principal fonte de renda da cidade. Agora vocês entenderam por que muitos turistas vêm para essa cidade, não é mesmo? É claro, eles vêm não só para conhecer, vêm também para tomar aquele banho com as águas termais. Essas águas são conhecidas como águas de purificação para a saúde. Bom, e agora vocês vão assistir, em seguida, um vídeo que mostra a cidade de São Pedro, que fica ao lado de Águas de São Pedro, ok? Então vamos lá, vamos viajar na música, conhecer a cidade, a estrada, saber como que é este local. E as fazendas também aqui da região. Vamos lá! E as fazendas do balneário, a estrada, saber como que é este local. E as fazendas do balneário,orth Damit é esta parte do balneário, könnt preferir para���ar para ganhar emall Off vielen minutos em todoieren. P commence?... E as fazendas do balneário, por minhas de aludiantes. Salazar... Siem spinosamente para quem asOWas de far duas, 중emplo de abadράs steam. Eu bине do eventofy, já está söyleye este local de lártinho para o réalista resumo... Com rutiga dukar e ljus E o gammal litet möblemang Vi skulle träffas där klockan sju Men den i nästan åtta nu Jag sitter här och väntar en nu Men vad är du? Varför leker du med känslorna Som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill Varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle Vara en sån tjej Nu står jag här med tomma ord Ett dukat bord Och känslorna för dig Det kom ett brev efter några dagar Med en liten enkel rad Du sa förlåt För att du sårat mig Och ville träffas nästa dag Vi skulle ses igen klockan fem Men jag hade någonting på kän Så med tårar i ögonen Gick jag ensam hem Varför leker du med känslorna Som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill Varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle Vara en sån tjej Nu står jag här med tomma ord Ett dukat bord Och känslorna för dig Vara en sån tjej Vara en sån tjej Vara en sån tjej I want to stay like this forever Want to stay right here with you Want to stay right here with you As the rest we fall Until it all breaks down But I need it so I will stay around When you're all messed up It's a great relief To be understood It's a shame Still waters run deep So let us walk right into the forest To the trees and the rising sun It is something we can't outrun I do whatever it takes to hold you Whatever it takes to you Want to be in this game for two When it all comes down Do you feel alive? Are you feeling lost? You were made to fly But you're so much more That a memory It is not easy It's a shame Still waters run deep As the rest we fall Till it all breaks down But I need it so I will stay around And when you're all messed up It's a great relief To be understood It's a shame Still waters run deep What the hell? Still waters run deep And when it all comes down Do you feel alive? Are you feeling lost? That you were made to fly But you're so much more But you're so much more Got a memory And it's not easy You were made to fly But it's a shame Still waters run deep Past the point of no return Baby, on the summer night A shot of love and a spark of life to breathe The stars align and the month I'm blind Burned like the dried-out leaves Are we leaving on the next train, baby? I do believe Come on Come on Let's ride this train Come on Let's ride this train Now I ain't missed a nine to five I don't hear it in my song I'm gonna pull my weight Don't get me wrong I don't know A brand new start And a whole new part They are big old shoes to fill I'll be there on that platform, babe You know I will Come on Let's ride this train Come on Come on Let's ride this train Now nothing is this rush of life You'll never find its match It's all you live to be a million years I don't know You know I'll be there on that platform Pass the point No, 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 no return Baby, on the summer night A shot of love and a spark of life to breathe The stars align and the month I'm blind Burned like the dried-out leaves Are we leaving on the next train, baby? I do believe Come on Come on, let's ride this train Come on, let's ride this train Now I ain't missed a nine to five, I don't hear it in my song I'm gonna pull my weight, don't get me wrong A brand new start and a whole new part, they are big old shoes to fill I'll be there on that platform, babe, you know I will Come on, let's ride this train Come on, let's ride this train Now nothing is this rush of life, you'll never find its match It's all you live to be a million years All hearts are lost by default in a time of a single beat We're living on the next train, babe So take your seat Boy, come on, let's ride this train Yeah, come on Let's ride this train Oh, come on Let's ride this train Oh, come on Let's ride this train Chegamos aqui no Parque Turístico Aureliano Esteves Conhecido como Mirante do Cristo Alguns conhecem como Mirante Monte Cristo Outros como Mirante do Cristo Aí está Informações do Parque Aqui no local tem um restaurante Não é proibida a entrada de animais de estimação Pode trazer seu cachorrinho Existem algumas mesas aqui no restaurante Para o lado de fora Que o seu pequeno pode almoçar com você Ou a sua pequena, né? A sua pequena Ou o seu pequeno cãozinho, tá? Restaurante grande Self-service Aqui estão as mesas pro lado de fora Que o seu animal de estimação pode ficar com você E aqui a vista Do alto Com puro contato com a natureza Um lugar tranquilo Gostoso Sossegado Seguro Limpo E que a cada hora Chegam vários turistas Aqui tem o playground para as crianças Nós vamos pegar essa trilha E nós vamos lá em cima Conhecer o Mirante do Cristo Onde fica o Cristo E após o almoço Se você quiser relaxar Deitar numa dessas redes aqui Tenha à sua disposição as redes Para você descansar E curtir este visual Ao som dos pássaros, é claro Aqui você pode pilotar drones também Mas o ideal é vir pela manhã Porque à tarde o vento costuma ser forte Aqui de cima você consegue ver a cidade De águas de São Pedro Piracicaba É bem bacana Nós estamos no mês de julho Essa filmagem foi no mês de julho de 2019 Estava bem frio por aqui Em torno de 6 graus Em torno de 6 graus Mas as temperaturas aqui costumam Ficar na casa dos 23 graus E no verão costuma ser bem quente Em torno dos 29, 28, 29 graus Ali tem uma placa já informando Que possui banheiros Que tem uma capela também lá em cima Que vocês vão ver Tem o Mirante do Cristo E nós vamos agora iniciar a subida Uma grande escadaria Venha de tênis Para você subir aqui Porque costuma no caminho ter buracos E se você estiver de salto A mulherada gosta de andar de salto De bota, né? É perigoso tropeçar Machucar o pé Então venha com tênis Ou um sapato bem confortável Porque a subida É grande Vou mostrar para vocês Lá está o Cristo Olha as escadas Olha o tanto que iremos subir Será que eu vou aguentar? Já estou ficando sem fôlego Mal subi as escadas Mas vamos nessa Vamos aqui comigo Eu gosto de mostrar Todos os meus passos Para vocês Lá está o Cristo A vista lá em cima Deve ser deslumbrante Mais um pouquinho Estamos chegando Mais um pouquinho Vamos lá Mais alguns degraus aqui A gente chega lá no Cristo De vez em quando Tem que parar Dar uma respirada Senão você não aguenta Ele tem uma capela A capelinha Conforme mostrou lá na placa Ali está a capela Olha só o tanto Que eu subi aqui Parece poucas escadas Mas são bastante degraus Para você subir Então venha preparada Vamos subir mais um pouquinho Já estamos chegando Que lugar gostoso Aqui está o mirante Aqui está o mirante do Cristo Olha que visual Uau E aí E aí E aí E aí Amém. 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 É necessário coragem, deixar a preguiça e fugir do hoste, para conhecer o que a natureza tem reservado para nós, para conhecer o que se tem de melhor, seja a paisagem nata, seja a paisagem construída pelo homem, seja apenas um Cristo esculpido pelas mãos humanas. O importante é saber que a natureza é um Deus que está dentro de si. Eu sou Gita Ajano, Poetas do Tietê. Muita luz para vocês. Linda poesia da Gita Ajano, tudo a ver com a natureza, tudo a ver com este local. É isso aí. Parabéns para ela. Bom, vocês devem estar pensando, onde está o outro mirante? Está logo ali. Mas eu só vou mostrar no próximo vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo se eu for mostrar o outro mirante para vocês. Para isso, basta você se inscrever no canal e apertar o sino, para receber a notificação do próximo vídeo que chegará em breve para você. Se inscreve agora e aperta esse sino aí. E se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal, para dar mais incentivo, para que eu possa postar mais vídeos aí para vocês, de diversas dicas, lugares, viagens, tecnologia e muito mais. Meu muito obrigada pessoal. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.